Em Caxias do Sul, Elano chuta e a bola bate em Lopes. Santos 1, Juventude 0. Naldo bate a falta e o goleiro Mauro aceita 1 a 1. Basílio dribla Neto, mas o goleiro Eduardo Martini afasta. E aí Ricardinho acerta esta pintura. Veja de novo, Santos na liderança 2, Juventude 1.